Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você tá com banana aí na sua casa e já não sabe mais o que inventar com banana? Você queria alguma coisinha diferente? Pois é, gente, eu descobri uma receitinha muito gostosa para a gente aproveitar as bananas em casa. E melhor, muito fácil de fazer. É uma ótima opção aí para você fazer para o final de semana e para a sua família. Olha, eu trouxe hoje aqui para o canal um pudim de banana que não precisa ir ao fogo, ao forno, e não vai ao ar, gente. Super simples, com pouquinhos ingredientes e fica uma sobremesa bem gostosa. Se for na casa de alguém, leva, que vai fazer sucesso. Se você é novo, nova por aqui, seja super bem-vindo ao canal. Temos muitas receitinhas gostosas aqui. Tenho certeza que você vai gostar de alguma. Se você quiser, manda fotinho lá no meu Instagram, que eu reposto a sua foto, que é arroba andressa__porgo. E bora lá para a cozinha, né, gente? Vamos lá comigo cozinhar? Vamos lá fazer esse pudim, que eu não gosto de ficar sozinha na cozinha, não. Gosto de companhia, principalmente da sua. Vamos lá? Meus amores, eu vou começar aqui fazendo a caldinha do nosso pudim, tá? Então, aqui eu vou colocar dentro desse canecão, você pode colocar na sua panela, uma xícara de açúcar. Tá bom? É uma caldinha normal de pudim, tá? Aquela de caramelo. Então, eu gosto de fazer assim, eu gosto de derreter. Depois que derreter, eu coloco a água, que é meia xícara de água, tá bom? Então, agora é só paciência para ela ir derretendo e eu já volto mostrando para vocês. Ó, minha caldinha começou a derreter. Então, eu vou continuar derretendo ela aqui, ó. Olha já, meus amores, como que ela tá. Aí a cor, você que sabe, se você gosta dela mais clarinha, mais escura, tá bom? Aí vai do seu gosto. Ó, quase já tudo derretidinho, ó. Olha só. A hora que ela começar a escurecer, eu tiro dali um pouquinho do fogo aqui do lado, só para misturar e terminar de derreter esses pouquinhos de açúcar que falta. Porque se eu deixo ali, eu acho que ela vai queimando, vai ficando amarga a calda, tá bom? Então, é assim que eu costumo fazer. Uma dica aí para quem não tem muito costume de fazer caldinha. Só vou misturando aqui, ó. Ela termina de derreter esses grãozinhos aqui, ó, que falta. E daí eu já coloco, daqui a pouco, a água e volto ali para o fogo. Pronto, meus amores. Terminou de derreter tudo, agora eu venho aqui com a água. E deixo um pouco aqui, tá? Sempre eu deixo em fogo baixo, nunca deixo em fogo alto. Olha, minha calda já vou desligar, tá? Já derreteu tudo aqui, já está começando a ficar cremosa. Então, é esse ponto que eu gosto aqui, tá? Então, eu vou desligar agora para colocar lá na nossa forma de pudim. Então, agora é só colocar aqui na forma. Olha que calda mais linda, gente. Maravilhosa essa calda, né? Ó, lindíssima. Bom, então agora nós vamos para fazer a massa do nosso pudim, tá bom? Para a massa do nosso pudim, vocês só vão precisar de leite. Aqui eu tenho 500 ml de leite. Uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. Gelatina sem sabor daquela que não tem cor, incolor, tá? Nós vamos utilizar duas para ele ficar bem firme. Aqui eu tenho água, quantidade certinha para dissolver essas gelatinas. E aqui eu tenho duas bananas grandes, tá bom? Se a sua banana for pequena, você utiliza três, tá? Sem problema algum. Então, agora, bora lá. Primeira coisa, eu vou dissolver essa gelatina. Bom, então, ó, eu gosto de dissolver assim, ó. Eu vou colocando um pouco da gelatina. Já vou misturando assim com garfo, para ela não ficar com nenhuma bolinha. Assim ela não fica empelotadinha. Um pacotinho. Dois pacotinhos. E daí, enquanto essa gelatina fica aqui quietinha hidratando, dá tempo de eu picar a banana. E colocando os ingredientes todos no liquidificador, tá? Aí ela vai hidratando aqui. Agora é só deixar quietinha aqui para ela hidratar. Então, agora, eu vou colocar o leite aqui dentro. Vou acrescentar o leite condensado. Vamos colocar as bananas, que eu deixei picadinha só para facilitar aqui para bater. E agora, eu vou levar no micro-ondas a gelatina que já hidratou. Vou levar por 30 segundos, tá bom? Eu já coloquei no micro, agora eu só coloco aqui dentro e vou bater tudo isso daqui, ó. Prontinho, ó. Ficou bem batidinho. É só você colocar na sua forma agora. Coloquei. Essa estraladinha aqui dá normal por conta da caldinha, tá? E agora, você vai deixar na geladeira até firmar. Pelo menos aí umas duas horas, tá? Mas provavelmente precisa de mais tempo. Mas até você ver que ele ficou firminho. Ficou firminho, ele já está ok para poder desenformar. Pessoal, eu deixei lá na geladeira. Ficou umas três horas, tá? Agora, eu passei uma foquinha toda em volta para facilitar para desenformar. Acho que eu vou desenformar aqui porque eu não tenho muita coisa para desenformar pudim, não. Acho que vai ser aqui mesmo. Então, vamos lá. Gente, soltou facinho. Olha só. Que bonito que ele fica. Olha, amarelinho, amarelinho, né? Ó, muito bonito. Olha que pudim de banana, gente. Super facinho, né? Vamos cortar para a gente ver como que ele ficou? Então, bora lá. Porque tá bonito só, hein? Uma belezura só. Então, vamos lá cortar juntos uma fatia desse pudim. Delicioso. Um cheirinho gostoso de banana. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha, gente. Vamos experimentar. Ó, vamos ver. Olha a consistência desse pudim, gente. Ele fica muito, muito bom. Hum, gostinho de banana. Sensacional. Vocês vão amar. Só façam. Só vou falar para vocês. É um gosto, é um sabor diferente. Mas é muito bom. Quem gosta de banana vai amar esse pudim. Ele tem um toque, assim, perfeito. Maravilhoso. Se vocês fizerem, me mandem a fotinho para mim lá no Instagram, que é arroba andressanderleinoborgo. Vou adorar receber a fotinho de vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido. Muito obrigada, então, por vocês terem assistido. Espero que tenham gostado. Gente, já estão roubando aqui, ó, pudim. Ninguém tá aguentando aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Vocês são bênçãos na minha vida. Amo muito vocês. E amo muito esse pudim também. Tchau, gente.